O governo de Minas paga em parcela única nessa quarta-feira o 13º salário dos servidores estaduais. Este é o segundo ano consecutivo em que o abono natalino é depositado em dia. A folha do 13º salário soma um valor total de mais de 3 bilhões de reais sem encargos patronais e abrange cerca de 693 mil pagamentos, incluindo os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Está aí o governo do estado de Minas dando essa moral para o servidor. Eu que sou casado com a servidora do estado, eu me lembro de vezes que o 13º foi parcelado em 3, 4 vezes. Ah, misericórdia, está tudo em ordem. Vem comigo aqui.